Marcelo, nesses quase 22 anos de banda, o que vocês mais curtem fazer? Show! A gente teve alguns problemas, acho que tinha integrantes que gostavam mais de ensaiar, porque tipo, o ensaio do cara e pouco não é assim um ensaio, parece festa, né? Só que tem alguns integrantes que eu acho que achavam até melhor de ensaiar do que tocar. Falei, pô, não pra banda, é pra tocar, pô. E quando eu saio de casa, a Baixada pra mim é um dos melhores objetos pra tocar. A galera curte mesmo, a galera tem, vem ver a banda, curte a banda. Pô, pergunta se tem camisa. Cara, é, eu sempre gostei muito do Cartina Baixada. A banda, na idade, ela é originária de Bangu. E Bangu também tem, sempre foi um forte foco do Rock'n'Guard. Vem desde 80, antes, 80. Desde a década de 80, Otá Manense. O Ravengar, né? O movimento punk que teve lá no Zabu, o Passo Perdido. É verdade, o pessoal do Santista. E o Ravengar, que era o cara que fazia lá o mental, o progressivo, era o Sérgio. E essa galera não morreu. E eu comecei a produzir o evento em 2001, que é lá do Rio. E, cara, a gente tenta manter. Então, hoje a Zona Oeste, cara, a Zona Oeste hoje, o que me parece, mesmo sendo um pouso independente, ela tem hoje 11 bares de óculos. Então, sério, 11 bares. Você nem acredita que tem tanto barco na Zona Oeste. Mas sempre foi isso. A Baixada é uma mulher maravilhosa. Ela deu uma certa queda, mas acredita que ela vai voltar forte. O Homer, o Gato Negro, o Estúdio D. O Estúdio D diminui, desacelera, mas nunca morre. Porque ela morre. Porque ela tá aqui, ó. Aqui, né, gente? Meu coração. Faz um resumo rápido aí desses quase 20 anos aí. Vocês já estão nessa estrada... 20 anos de rock and roll. Um demo, que é o Papai Neo Cozzi americano gay. Ainda aprendizando o Brasil sem perder. Cenas de xenofobismo. É que a gente é muito louco. Aquela época a gente não pensava assim nem isso. Aí vem o CD, que é o estrupar o português no público de Tauba. Aí vem o próximo, que é o Nada é Sagrado. Que tem, que ele tá na hora que é pra se fuder. É das músicas que a gente, cara, todo mundo conhece. O clipe tá bombando, o clipe tá... Camiseta também. É, verdade. Virou isso um hino, né? E o Cadacão lá no Sua Caceta, que é o último. E a gente tá vindo agora com o mais novo. A gente deve estar no... Entrando pra Estúdio em fevereiro. Eu acho que mais tardar, mais sozinho, eu tô na pista. Que é o... Música Santa pra Demônios. Então agora pro ano que vem, pra esse ano aliás. Esse ano, né. Ou seja, além de voltar à pista aqui, dentro das possibilidades, tem esse material novo sendo lançado. Isso. Com certeza eu vou voltar aqui pra lançar isso aí. Cara e Porco hoje está junto com a Tom Causa, pela cultura alternativa da Baixada. Ó, tamo junto. Sempre. Sempre.